Meus adversários alimentam o ódio e a divisão falando que fechei o comércio. Quem fechou não fui eu. Foi uma pandemia que matou 700 mil brasileiros. Eles debocham sobre as lágrimas de quem perdeu parentes e amigos. O comércio fechou no mundo todo e voltou a abrir. Com o nosso apoio, a economia está se recuperando. Já os mortos, infelizmente, não vão voltar a viver. Para mim, que acredito em Deus, a vida sempre vem em primeiro lugar. Casa Grande 40. Governador de verdade. Obrigado.